Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, esteja com toda a sua família, sua casa, todo o seu lar. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das lições bíblicas adulto, da CPAD. Estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje nós já vamos para a lição de número 12, que vai ser ministrada em sala de aula no dia 18 de dezembro de 2022. Indo então para a penúltima lição do trimestre e também do ano de 2022, o ano acabando, faltando poucos dias. E Deus esteve conosco e continuará conosco nesta empreitada de aprender e ensinar a Palavra de Deus. O título da nossa lição é Imersos no Espírito nos Últimos Dias. A verdade prática, o textuário diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 38. A verdade prática, o rio da vida que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A leitura bíblica em classe é muito importante que você faça a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12. É muito importante que você faça a leitura bíblica, porque a lição está embasada na leitura bíblica. Você nota, você que já vem estudando, que o pastor Ezequiel Soares usa os versículos do texto, alguns versículos, talvez nem todos, mas uma boa parte, da leitura bíblica em classe. Então é muito importante que você faça esta leitura bíblica em classe. E agora nós vamos para a introdução da nossa lição, que é que nós vamos aprender hoje. Vamos aprender o primeiro ponto sobre o aspecto escatológico. Então nós vamos ver que este acontecimento, o templo do milênio, como nós já vimos na aula anterior, o templo do milênio, o rio que sai de debaixo do templo, da soleira do templo, tudo isso é um acontecimento escatológico. Lembrando que na visão pré-tribulacionista, exposada pela Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, nós somos pré-tribulacionistas, então a igreja arrebatada, a igreja estará no céu, nas bodas, no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, na terra a grande tribulação de sete anos, após o final da grande tribulação o julgamento das nações, Mateus 25, depois o milênio, período literal de mil anos, onde Cristo reinará em Jerusalém, governará toda a terra. Então é nesse milênio que está presente esse templo, o templo do milênio, presente em Ezequiel. Então nós vamos ver esse primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos estar vendo sobre o contexto, opa, só um minuto, sobre a implicação pneumatológica. Então nós vamos ver que nós vamos estudar o rio que sai do templo, rio, água, simboliza o Espírito Santo. O título da lição é bem linkado aqui com esse subtópico 2, que é imersos no Espírito nos últimos dias. Então nós vamos ver Ezequiel ali, adentrando naquele rio, e isso simbolizando para nós uma aplicação espiritual, pneumatológica da imersão do povo de Deus na presença do Espírito Santo. E por fim, 3, sobre o contexto geológico do Mar Morto, do vale do Mar Morto, que é onde as águas que saem do templo desaguarão e trarão vida, sararão as águas do Mar Morto, trarão vida para aquele lugar. Ok? Então vamos lá para o primeiro ponto, primeiro ponto, primeiro ponto sobre o aspecto escatológico. Subtópico 1, a nascente do rio. Então logo no versículo 1, nós vimos aí, Depois disso me fez voltar a entrada da casa, e eis que saiam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, de debaixo do templo. Tem uma versão que ela traz dos alicerces do templo, desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. Então nós temos aí a nascente do rio que sai de debaixo do templo. Agora uma informação importante, é que essa passagem, a visão que Ezequiel está tendo, ela tem pelo menos dois aspectos. Primeiro, o acontecimento, a visão fala de um acontecimento. Então pelo menos dois aspectos. Primeiro, o aspecto futurista. Então, isso não é para agora. É um contexto escatológico, um aspecto escatológico. Então isso é para o milênio. Em segundo lugar, ela também tem um aspecto literal. Então, a visão, o que Ezequiel vê é uma visão. Naquele momento da visão que ele é levado em espírito, aquele momento, no contexto histórico de Ezequiel, não é algo literal. Mas a visão, ela mostra para um templo literal no milênio. Um templo que vai acontecer, vai existir, melhor dizendo, literalmente no milênio. Então, nós vimos aí que esse templo, ele é literal. Por que nós falamos isso? Porque nós temos o templo de Salomão, que é literal. Temos o templo de Zorobabel, ampliado por Herodes, que também é literal. E não tem o porquê esse templo não ser literal. Então, nós não nos embasamos na visão idealista. Existem quatro visões de interpretação do Apocalipse. E uma delas é a idealista, que vê os acontecimentos. Na verdade, não são acontecimentos. Tudo é simbólico, não é nada. É literal. E aí, o subtópico 2, o Guia Celestial. Então, o Guia Celestial. Nós vemos aí que há um homem, lá no capítulo 40, versículo 3, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Então, nós entendemos que este homem é o próprio Deus, né? O Jesus pré-revelado, digamos assim, né? É o próprio Deus que estava ali. Se você ler Ezequiel 43, versículos 6 e 7, ele vai falar, aquele homem vai falar, aqui é o meu trono, o lugar onde eu coloco os pés, né? E eu habitarei no meio do meu povo. Então, é o mesmo ser que vem no desenrolar da visão. Então, este homem, ele é o próprio Deus, né? Ou, digamos, uma pré-aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento, sendo que Jesus é Deus. Ponto 3, os novos frutos. Então, nós temos aí o versículo 12, né? Versículo 12. E junto do rio, à sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, nós temos aqui uma linguagem, né? Também apocalíptica, escatológica, e ela apresenta um paralelo com Apocalipse 22. 1 e 2. Nós vamos ler lá, né? Vai falar sobre a árvore da vida. Apocalipse, capítulo 22. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós não vamos entrar aqui no detalhe da árvore da vida, até porque não é o objetivo da lição. O objetivo aqui é mostrar um paralelo entre as árvores que vão estar ali, as margens do rio do templo, que sai do templo, com a árvore da vida, que vai estar também nas margens do rio, claro como um cristal, lá no novo céu e na nova terra. Só mostrando esse paralelo, sem entrar em detalhes, porque não dá tempo. Uma coisa interessante é que, mesmo que há esse paralelo, são dois períodos distintos. Milênio é uma coisa, novo céu e nova terra é outra coisa. Milênio, período de mil anos, depois novo céu e nova terra, estado eterno, que nunca mais terá fim. Nós não podemos misturar as duas coisas. Ok? Agora, o ponto 2, sobre a implicação pneumatológica. Sobre a implicação pneumatológica. Então, as águas. Então, nós temos aí que Ezequiel, aquele ser, o ser celestial, ele fez Ezequiel passar pelas águas. Então, ele mede mil côvados, 500 metros, e Ezequiel entra 500 metros para dentro do rio e as águas lhe dão nos tornozeiros. Mede mais 500 metros, mil côvados, aqui já transformado, 500 metros, a nova Almeida atualizada já traz aí 500 metros. Então, a água dá no joelho. Mede mais 500 metros, a água dá na cintura, nos lombos, segundo algumas versões. E depois ele mede mais 500, Ezequiel já não consegue mais caminhar dentro da água. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nadar. Ele virou um rio cuja... ele não consegue mais caminhar dentro desse rio. Então, as águas desse rio, elas são profundas. E isso, essa experiência da imersão do profeta nas águas, tem implicações teológicas profundas. E aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele remete àquele texto de João 7, 37 ao 39, onde Jesus está na festa dos tabernáculos. E ali, ele, no último dia da festa, ele exclama, ele exclama, vale a pena a gente ler, Ezequiel, João 7, João, capítulo 7, versículo 37, No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele, e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, ele faz aqui, o pastor Ezequiel Soares, um paralelo. Aquele mergulho de Ezequiel no rio do templo, faz um paralelo com as pessoas que foram até Jesus, você, eu, aqueles que aceitaram, e bebemos desta água viva, recebemos o Espírito Santo e agora o Espírito Santo vive em nós. Ponto subtópico 2, o Espírito Santo. Então, a imersão de Ezequiel nas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, esse mergulho, é o que eu acabei de dizer, esse mergulho de Ezequiel nas águas, representa, pode ser comparado a um crente cheio do Espírito Santo, que também mergulha no Espírito Santo, visto que a água, o Espírito Santo é comparado à água. A água, na verdade, é um símbolo do Espírito Santo. Vamos ler um texto em Isaías 44, Isaías 44 e 3, se eu não me engano. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Isaías 44 e 3, Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Note aí que ele faz um trocadilho entre derramar água e derramar o Espírito. Porque o Espírito, a água, é símbolo do Espírito Santo. Ok? Três imersos na água do Espírito. Ainda falando daquele mergulho de Ezequiel. Uma coisa interessante que eu anotei aqui é que o autor diz assim, Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Então, nós precisamos desmistificar a ideia de que alguém, a prova de que alguém está cheio do Espírito Santo é a movimentação. Línguas estranhas, barulho, movimentação. Nós somos pentecostais e nós sabemos muito bem dessas experiências e cremos nisso. Porém, ser cheio do Espírito Santo não é só isso. e às vezes a pessoa que faz isso, ele faz na pura emocionalismo. E eu mesmo particularmente, eu não acredito numa movimentação, numa experiência do Espírito Santo na vida de quem não frequenta escola dominical, não frequenta culto de ensino, não tem desejo de ler a palavra, não tem desejo de orar, ou pelo menos sentir a necessidade de orar, eu não acredito que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Ele pode fazer o que ele quiser, dar salto mortal, plantar bananeira, se ele não tem esse desejo pela palavra, ele não é cheio do Espírito Santo. então encerramos aqui esse ponto, ponto 2, e agora nós vamos para o ponto 3, ponto de número 3, sobre o contexto geológico do vale do mar morto. Então nós vamos ver agora que aquelas águas elas corriam do templo para o mar morto, ela virou um rio e ela vai para o mar morto. E ali, no primeiro subtópico, nós já vemos uma abundância de árvores. Vemos aí no ponto 3, no versículo 7, e tornando eu, eis que a margem do ribeiro, a margem do ribeiro, havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então, nas duas margens, havia uma abundância de árvores. Mas para você ver o milagre, nós precisamos estudar um pouquinho aquela região, que é o vale de Arrabá, em hebraico, Arravá, que significa literalmente árido, é um lugar árido, hora chamada como planície, hora chamada como deserto. Nessa região ali de Aramá, localiza-se o mar morto, era onde localizava-se a Pentápolis, Penta, cinco policidade, as cinco cidades, que nós vemos em Gênesis 14 e 8. E um e duas das cinco cidades ficaram famosas por terem sido destruídas por Deus por causa do pecado, que eram Sodoma e Comorra. Então, nessa região, é uma região árida, que não nasce nem capim, segundo Deuteronomos 29 e 23. Mas aí, há um surgimento de uma abundância de árvores. Uma abundância de árvores. E essas árvores são resultado das bênçãos das águas que saem do tempo. As águas vivificadoras que saem do tempo e vão levando vida aonde elas vão passando. Subtópico 2, o mar morto. Então, nós temos aqui alguns nomes que o mar morto recebe na Bíblia. Em Gênesis 14, 3, ele é chamado de mar morto, ou mar de sal. Em Josué 3, 16, mar salgado, mar das campinas também, ou mar da arabá. Ou seja, é um mar realmente e ele é muito que tem uma densidade muito grande de sal, por isso mar morto não há vida lá, porque há muito sal. Para os irmãos terem uma noção, é que as águas do mar morto contém 30% de sais minerais, ao ponto que os oceanos, a média é 3%. Então é muito sal concentrado, se você procurar no Google você vai ver vídeos, fotos de pessoas que vão nadar no mar morto, eles não afundam, por causa da densidade de sal ali. E uma coisa também, o ponto 3, subtópico 3, vida no mar morto, versículo 9 e 10, a chegada das águas vivificadoras do tempo revive o mar morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes como no mar mediterrâneo, que é o mar grande, chamado de mar mediterrâneo. Então nessa época do milênio, o mar morto vai ter uma grande quantidade de peixes, porque suas águas vão ser saradas pelas águas do rio que saem do milênio, do tempo do milênio. E o subtópico 4, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Então o versículo 11, as águas são saradas, mas uma parte das águas, olha o versículo 11, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Então nem todo o mar morto, a grande maioria dele vai ter vida, vai diminuir a quantidade de sal, vai ter muitos peixes, mas os charcos vão ser deixados para a produção de sal. Uma coisa interessante isso, diz a profecia. Então há muitas controvérsias a respeito disso aí, mas o que nós podemos entender é que esses charcos serão deixados para sal. E aí uma última informação da lição sobre o milênio, diz assim, a descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Então haverá morte em escala reduzida, haverá nascimento e envelhecimento, apesar de que as pessoas viverão muito tempo no milênio se não pecarem, se não se rebelarem, melhor dizendo, se não se rebelarem contra o governo de Jesus em Jerusalém. Ok? Então Deus te abençoe por ter ficado até aqui na aula, espero você para a última aula semana que vem, a última aula desse trimestre que é O Senhor está ali. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.